Bom, a barra olímpica Floquinhos, ela é melhor que a barra normal para a gente executar os movimentos? Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque basicamente o seguinte, nós temos a barra olímpica original, que é usada em competições de força, e ela vai ter 2,2 metros e 20,4 quilos. Para quem treina para força, ou para quem é powerlifter, lógico que tem que usar essa barra, porque é a barra que é usada nas competições oficiais, então se você usar uma barra menor isso pode prejudicar. Lembrando que a barra olímpica não é só um padrão, é uma barra feita para se manipular cargas altas, então por exemplo, ela tem algumas ranhuras, que ajuda você a ter mais pegada na sustentação, ela vai ter mais dificuldade de envergar, porque uma barra envergada pode ser perigoso, o próprio diâmetro dela facilita a pegada, e isso é muito bom, então nesse caso é muito vantajoso. Só que aí eu tenho alguns alunos da consultoria, a qual eu explico isso, e aí eles começam a usar a barra olímpica para tudo. Ah, vou fazer uma remada curvada, faz sentido a barra olímpica? O dado que a gente falou aqui faz, é um exercício pesado que a barra pode escorregar, uma barra de peso padrão bacana para você às vezes trabalhar, uma progressão de carga, coisa que eu falei no meu curso que ensina como montar um treino de periodização do zero, mais informações aqui nos comentários, tudo isso é legal. Só que você fazer, por exemplo, uma rosca direta com uma barra olímpica não é necessário, olha o que eu falei, não é necessário, mas não quer dizer que seja ruim também. Ah, vou fazer aqui uma rosca testa, posso fazer com uma barra olímpica? Pode, pode. Só que você tem que pensar o seguinte, qual é a infraestrutura da sua academia? Que horário que você treina da sua academia? Está cheia? Porque você fazer, imagina, você fazer com uma barra olímpica com uma rosca testa, não tem problema, você vai colocar anilhas menores, ok, porque a barra já é mais pesada, só que você pode causar um acidente, você pode machucar alguém que esteja passando perto, incomodar. Então, pode ser assim, desagradável, deselegante vamos colocar, até usar essa palavra aqui. Mas existe algum risco para mim motor? Bom, quanto maior for a barra, mais dificuldade com equilíbrio você tende a ter. Então, imagina só, eu vou dar um exemplo exagerado só para você entender, imagina você fazer uma rosca concentrada com um halter, agora você imagina fazer essa rosca concentrada com uma barra olímpica, é difícil, então o seu punho tem que ser muito forte, seus dedos tem que ser dedões fortísticos, a mão tem que ter força, porque senão você se machuca. Então, eu usei um exemplo exagerado de novo para você entender, mas em tese sim, porque você tem que controlar mais o equilíbrio e com isso você tem mais risco de lesão. Agora lógico, num supino é um exercício que tudo bem, um agachamento, um terra, uma remadona, maravilha. Agora, eu vou fazer por exemplo o rosca testa, que é um exercício que é de um músculo menor, que a gente coloca menos vigor, a gente imprime menos carga nesse treinamento, então isso pode tornar mais difícil, até porque a barra em si já é muito pesada. Tenho certeza que muitos aqui talvez nem consiga fazer um rosca testa com uma barra olímpica, sem peso nenhum, por conta do peso, que já tem 20,4 quilos, sem peso colocado. Então, nesse caso, você usar a barra olímpica é ruim, use uma barra normal, uma barra menor, principalmente se você quer tentar uma carga nova. Para você tentar uma carga nova, uma barra menor é mais confortável, ela é mais segura, ela é mais estável, então a barra olímpica pode ser até pior nesse caso. Leandro, e quando é que eu devo usar barra, halter, crossover, que seriam os cabos, ou quando que eu faço numa máquina, quais são as vantagens, diferenças? Então, eu vou deixar a indicação desse vídeo que você já está vendo aqui do lado, para você saber no seu treinamento quando colocar cada um deles, porque cada um tem uma determinada, vamos colocar assim, especificidade. Então, clica aqui.